A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário, a denúncia, de forma direta. De forma direta. Eu sei que meu Instagram tá meio bombado aí, tá entrando muita gente, a galera tá seguindo com força. Agradecer a toda essa galera maravilhosa que tá seguindo o boyzinho. Então, já temos mais de... tem gente que entra no nosso Instagram já pra conhecer quem é realmente Davi Novaes. Pronto, vamos lá. Meu nome é Davison, conhecido como Davi Novaes. E eu sou um cara de origem de família humilde. Origem não, eu completamente me considero humilde. Eu sou um cara que não ligo pra nada, pra besteira nenhuma. E pra quem não me conhece, eu sempre batalhei, sempre ralei. Dois milhões e cem mil pessoas seguindo a gente. Galera que é fã mesmo. Então, galera pra conhecer mais um pouco de Davi Novaes. Curtindo com a galera, fiquei muito em festa, mas nunca desisti dos meus sonhos. Sempre vinha na minha cabeça em ser um cantor famoso. E como eu tava dizendo, sempre não desisti dos meus sonhos. Sempre batalhei, sempre morei com minha avó, morei com minha mãe, morei com minha mãe de novo, aí fui pra minha avó. Mas sempre quem me ajudou foi minha avó. E a gente, eu tinha comprado um teclado, né? Aliás, eu comecei a tocar cavaquinho. Daí, do cavaquinho, comecei violão, depois passei pra teclado. Aí comecei a fazer minhas festinhas em bares, em botecos, cantando por uma mixaria, né? Praticamente uma mixaria que sempre me ajudou, né? Por mais que eu ganhasse 50, 100 reais, 150, já era dinheiro pra mim. Daí, resolvi gravar um CD. Resolvi gravar esse CD. Pra ver se estourava algum dia, né? Aí, a gente gravou esse CD e minha avó teve que gastar o dinheiro todinho da aposentadoria dela pra esse CD estourar. Apenas eu não tô tentando me defender de nada. Porque eu tô nem preocupado com nada que tá acontecendo hoje. Eu tô muito feliz, tô no fluxo dos lucros, vou viajar, vou fazer vários shows de São João. E vamos lá, continuar. Aí daí, minha avó me ajudou bastante nessa carreira de música. Fez os CDs. Eu fazia igual a pizza, delivery. Eu vendia CDs na bicicleta. O povo pedia, eu quero CD aí e tal. E aí, tem como trazer aqui? Eu pegava a bicicleta e ia levar onde a pessoa estivesse. E daí, só nesses dias aí, eu acho que eu vendi 100 cópias de CD em dois dias, a 5 reais. E graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que esse CD chegou a vários lugares, toquei em vários aniversários. Quando eu cheguei, aliás, fui pra capela, né? Que hoje eu sou embaixador do fluxo lá. E esse CD estourou lá em capela. Quando eu cheguei lá, já tava tocando, boyzinho. Pra você ver, eu fui pra capela tocar por 200 reais. Saí de lá de capela com 2.600, se eu não me engano, tocando nos paredões. Mas aí, daí o meu CD estourou lá. Teve essa trajetória toda. Comecei a fazer sucesso no estado de Sergipe. Fiz uma agenda maravilhosa de shows. Daí comecei a passar, aí começou a crescer o boyzinho, né? Aí daí você sabe como é a música hoje em dia. Aparece mulher, é dinheiro, bastante dinheiro. É também sucesso. Você é mais popular ainda. Você é mais valorizado no seu estado. Mas nunca esqueci das minhas origens. Nunca esqueci da família. E esse sucesso nunca vai fazer eu esquecer da minha família. Que sempre cuidou de mim. Mas é isso aí. Eu sou uma pessoa de caráter. Sou uma pessoa do bem. Nunca destratei ninguém mal. Eu posso dizer que eu sou um cara totalmente verdadeiro. Eu amo a banda que eu tô hoje. Amo a galera que vem falar comigo. Pra você ver, hoje, antigamente eu não tinha amigos. Hoje aparecem tantos amigos pra mim. E conversa comigo. Eu fiz alguma coisa com qualquer pessoa. Eu sou um cara que totalmente eu falo a verdade. Todos os meus shows adoram. Pode ter poucas pessoas. Muitas pessoas. Média. Eu tô ali cantando. Tô ali fazendo meu trabalho. Tô ali alegre. Cantando pra o público. A galera que vai assistir o Boyzinho. Agradecer sempre a Deus primeiramente. Segundo minha avó. Que sempre me deu o maior apoio. E teve comigo nesse momento. Comentários bestas. Não sabe. Não me conhece direito. Não me conhece como uma pessoa normal. Como Davidson. Me conhece só como Davinho Novaes. Um cara famoso. Tente me conhecer melhor como uma pessoa. Como Davidson. Pronto. Como eu tô aqui. Eu sou o Davidson. Independente de tudo. Se eu vim de um lugar humilde. Que eu nunca ganhei um Playstation 4. Nunca ganhei uma bicicleta foda. Nunca peguei uma bola oficial. Isso ou aquilo. E hoje eu tô conseguindo. Graças a Deus. Tudo isso. E isso não quer dizer que eu não tenho educação. Eu sempre tive educação. Também da minha vida lá fora. Se eu saio com alguém. Se eu fico com alguém. Se eu bebo. Se eu curto. A minha vida. Isso não interessa ninguém. O que tem que ter essas pessoas que hoje me seguem. É pelo meu trabalho. Tipo. Poxa. Caralho. Quero fazer a galera feliz. Quero tomar cachaça com vocês no palco. Quero cantar. Quero fazer o fluxo. E é isso. Davinho Novaes é isso. Um cara totalmente livre. Um cara totalmente humilde. Um cara totalmente que faz as coisas certas. Na vida. E tudo tem o seu momento. As verdades. Só quem sabe é ele. E é isso aí. Vamos pro fluxo. Curtir o boyzinho. Amanhã tem um boyzinho Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Luiz Eduardo. Margalhães. Vamos embora pro fluxo. Só volto pra 16 Paracajú. E aí fico 16, 17, 18, 19 bebendo com vocês aí. E vamos embora. Beijo pra todos vocês. Espero que eu tenha explicado quem é o boyzinho. Então gente. Pra finalizar aqui. Esse fluxo aqui. Passando aqui pra dizer que vem ser de novo aí pra vocês curtirem. No suamos.com. Ser de novo do boyzinho. Também. E vou deixar tudo nas mãos de Deus agora. A notícia divulgada do jeito que o povo gosta. O comentário. A denúncia. De forma direta. De forma direta. De forma direta. Tchau, tchau.